Não é a primeira vez que a Fubuki se mete numa furada, porque ela se cerca de gente muito mais fraca do que ela, e ela acaba se preocupando demais em salvar eles ao invés de se concentrar em derrotar o inimigo. Ela tem esse tipo de fraqueza, né? A Tatsumaki ainda diz que a Fubuki precisa cortar relações com esse grupo naquele mesmo instante. Era ali, tinha que cortar relações ali. Porque senão os inimigos sempre vão usar eles como ponto fraco dela. E o pior é que a Tatsumaki ama tanto a irmã dela, que ela culpa o grupo da Fubuki por ela ter corrido risco de vida. E diz que se ninguém cortar relações com a Fubuki, ela mesma vai fazer isso. E pra deixar a situação mais desesperadora ainda, ela ameaça matar todo mundo ali só pra Fubuki aprender essa lição. Ela tá exacerbando o poder. Tatsumaki tá por cima de todo mundo ali. Mas no exato momento que ela ia fazer isso, chega o salvador da pátria. Quem chega? Quem chegou? Não, editor. É o Saitama, galera. Chegou ali pra arrebentar geral. O Saitama agarra a mão da Tatsumaki, diz que ela tá indo longe demais pra alguém que só quer, sabe, dar um sermão na irmã. E completa dizendo que heróis não deveriam lutar entre si. Saitama tentou na conversa, mas dá um jutsuzinho ali. Esse novo arco já começou pegando fogo. Galera, tá casca grosso pra caramba. Eu acho que já deu uma boa ideia, né, do que pode ser esse grupo Tsukuyomi. E agora o cenário tá montado pra luta da paranormal mais poderosa do planeta contra o homem mais forte do mundo. Talvez, mais forte não, mas poderoso, né?